Oi gente, tudo bem? Olha essa Ingridzinha de novo visual. Gente, mudei completamente, né? Postei tudo sobre essa mudança lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá pra me seguir, pra ficar sabendo aí de tudo, por que que eu mudei. Porque não foi só um corte de cabelo, gente? Teve todo um por trás aqui. Mas hoje o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre sobrancelha. É uma coisa que vocês me perguntam muito, como que eu tenho feito minha sobrancelha, como que eu deixo ela com um aspecto mais natural e ao mesmo tempo mais volumoso, que é uma coisa que vocês têm percebido bastante, né? Eu mudei muito a minha forma de fazer a sobrancelha. Antigamente eu tinha muito o costume de fazer minha sobrancelha super desenhada. Vou até ver se eu coloco algumas fotos antigas aqui pra vocês verem a diferença de como que eu fazia antes minha sobrancelha, apesar de que fico com um pouco de vergonha alheia de mim mesma, porque hoje eu olho pra esse tipo de sobrancelha e, gente, já me dá até um calafrio, já me dá até uma agonia. Hoje em dia eu fujo completamente desse estilo de sobrancelha muito marcada, muito desenhada, aqueles recortes, sabe? Com corretivo. Ai, gente, me dá uma tremedeira esse tipo de sobrancelha. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu tenho feito minha sobrancelha atualmente, como que eu tenho deixado ela mais natural, com aspecto mais bagunçadinho e tudo mais, que é o jeito que eu tenho mais amado fazer em mim e também nas minhas clientes. A não ser que elas me peçam pra fazer esse tipo de sobrancelha muito marcada e desenhada, aí tudo bem, aí eu faço, né? Fazer o quê? Mas então vamos lá, vou deixar meu espelhinho aqui pertinho de mim pra eu conseguir enxergar o que eu tô fazendo, né? Estou sem nada aqui nos olhos, sem nada na sobrancelha. Vou mostrar pra vocês também o meu produtinho favorito, o meu combo de produtos para sobrancelha, na verdade, que assim, não pode faltar pra ter esse resultado. Tô procurando o meu lápis, cadê? Achei. E assim, gente, é o seguinte, eu tenho uma relação, assim, de amor e ódio com a minha sobrancelha, por quê? Já tem bastante tempo que eu não faço minha sobrancelha com ninguém, assim, com nenhum profissional, eu mesma tiro porque eu só limpo ela, né? Então eu limpo aqui esse meio aqui que começa a nascer pelinhos fora do lugar, e eu não gosto de ter esses pelinhos aqui, então eu tiro. Inclusive, tá precisando tirar, né, querida? E limpo um pouquinho aqui embaixo também, mas assim, sem fazer um super desenho na minha sobrancelha, sabe? E o que acontece? Minha sobrancelha é muito falhada. Ela ficou ao longo do tempo de tanto eu tirar, às vezes eu tirava com algum profissional, às vezes eu ia lá e metia a pinça e acabava tirando errado, então acabou que ela ficou com muitas falhas. Então eu sem maquiagem, gente, tenho um pingo de sobrancelha, né? Eu quase não tenho fios, meus fios são bem clarinhos, eles não são muito escuros, e eu tenho não só falhas, mas eu tenho uma super cicatriz aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Eu vou até pentear ela aqui pra baixo pra ver se vocês conseguem ver, ó. Eu tenho um buraco aqui, né? Quem me acompanha lá no Instagram há muito tempo, né, vai saber que isso daqui foi o quê? Foi um livramento de Deus, na verdade, que eu podia ter ficado, era cega. Foi um dia que eu abri a porta do carro, assim, ó, muito rápido, porque eu tava fugindo da chuva, e aí eu abaixei a cabeça pra fugir da chuva, a chuva continuou caindo na minha cabeça, puxei a porta do carro com tudo, gente, sem ver, e aí a quina da porta bateu bem aqui, ó. Sangrou, maior coisa. Já tem dois anos isso, e aí acabou que o quê? Cicatrizou e ficou um buraco. E por que que isso me incomoda tanto? Porque produto nenhum pigmenta ali, gente. Então, assim, eu tenho que ter o maior cuidado pra fazer a sobrancelha, porque muitas vezes parece, principalmente em foto, em vídeo, pessoalmente nem tanto, mas em foto e em vídeo dá a impressão de que eu não sei fazer a sobrancelha, sabe? Porque fica ou com um buraquinho aqui aparecendo mesmo, ou quando eu coloco o produto, o produto não fica uniforme aqui, sabe? Já tentei pasta de sobrancelha, lápis de sobrancelha, sombra pra sobrancelha, eu já tentei de tudo, e todos ficam com o mesmo aspecto, como se o produto tivesse, tipo, muito forte aqui, sabe? Ao mesmo tempo que ele não pigmenta, ele em foto e em vídeo aparece uma coisa mais forte do que o restante da sobrancelha. Não sei se vocês vão conseguir entender. Então, até que eu cheguei, assim, na forma e no passo a passo ideal, que é o que eu mais tenho usado, que eu mais tenho me gostado, né? E gostado da minha sobrancelha, e pelo visto vocês também, que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, eu sempre fui muito de usar sombra pra sobrancelha, mas já tem mais ou menos um ano que eu tô completamente apaixonada por um produto, que é um lápis de sobrancelha, mas não é qualquer lápis. Que é esse lápis aqui da Benefit, e gente, eu amo esse lápis porque, ó, de um lado é a escovinha, né, pra pentear, e do outro lado temos o lápis, que é um lápis retrátil, na verdade. Por que que eu amo tanto ele? Porque ele, além de ser muito pigmentado, ele é muito fininho, então eu consigo desenhar fiozinhos, sabe? Que é um dos segredos pra ficar com o aspecto natural da sobrancelha. Esse lápis aqui, já vou logo falando pra vocês, não é a minha cor exata, esse aqui é o 3.75, mas o que eu realmente gosto pro tom da minha sobrancelha é o número 3, só que eu usei tanto ele que ele acabou. Então eu tô usando esse daqui agora, que eu tinha também, eu tinha as duas cores, e tô fazendo com ele, vida que segue. Primeiro passo, gente, eu gosto de falar, mas me deixa falar que esse aqui é meu canal. Ai, tem gente que ama minha falação, tem gente que odeia minha falação, vou continuar falando. Gosto de explicar tudo mesmo. Ó, primeiro passo, pentear a sobrancelha toda pra cima. Então esse já é um primeiro passo pra sobrancelha ficar com esse aspecto natural e volumoso. Nada de deixar os pelinhos assim, ó, caidinhos ou todos pro lado. Então, sempre penteando tudinho pra cima, e assim fica até mais fácil de ver as falinhas, sabe? Onde preencher. Eu venho com o lápis, né, bem fininho, e vou desenhando pequenos fiozinhos. Tem que ter a mão muito leve pra fazer isso, tá? Pra não ficar pesado. E pronto. Basicamente isso. Eu não preencho em cima. Principalmente por causa dessa minha cicatriz, que foi aquilo que eu falei pra vocês, né? Então assim, o jeito que eu achei melhor de fazer minha sobrancelha é não mexer nesse pontinho aí, deixar ele assim mesmo. E aí, de novo, venho penteando todos os pelinhos pra cima. Não é que pra todas as sobrancelhas tem que ser desse jeito, tá, gente? Mas pra mim, na minha sobrancelha, eu encontrei essa forma de fazer, que é realmente só fazer esse preenchimento embaixo, e não mexer em nada da parte de cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, de novo, venho penteando, tá? Não mexem em nada. E aí? E aí? Pronto, eu confesso, gente, que esse lado da minha sobrancelha eu tenho mais dificuldade de deixar a minha mão leve. Vocês devem ter percebido que eu usei bastante a escovinha, né? Eu vinha arriscando e depois vinha com a escovinha e era justamente pra suavizar o traço, né? Porque eu não sei, minha mão fica um pouquinho mais pesada desse lado. E feito isso, agora vem pra parte mais importante de todas, que é o gel de sobrancelha. E eu uso esse daqui, é o gel transparente da MAC, o Brow Set. Eu gosto muito dos que tem cor também, mas atualmente eu não tô usando o que tem cor na minha sobrancelha, eu tô usando só esse transparente mesmo. Eu tô gostando mais do resultado. E aí, gente, eu venho, ó, levantando todos os pelinhos, penteando tudo pra cima de novo. Só que eu realmente só gosto de fazer isso depois de ter preenchido com lápis, porque eu já tentei fazer o oposto, né? Primeiro passar o gel e depois preencher, mas não dá certo, porque tira o pelinho do lugar, mistura o produto do lápis de sobrancelha com o gel, que muitas vezes ainda tá um pouquinho molhado e aí vira uma lambança. Então, assim, é nessa ordem mesmo que eu gosto de fazer. Ó, e daí eu levanto todos os pelinhos. Esses aqui que ficam muito pra fora, né? Muito lá em cima da pele, eu desço um pouquinho a pontinha dele. E a mesma coisa do outro lado. E, gente, é isso que eu tenho feito na minha sobrancelha. É super prática, assim, eu achei que é uma forma bem mais rápida de fazer e de deixar ela realmente com esse aspecto mais natural, mais volumoso. Eu tenho amado fazer minha sobrancelha desse jeito e eu tenho visto que vocês também têm amado, né? Porque lá no Instagram, pelo menos, vocês têm me perguntado muito como que eu tô fazendo pra ela ficar desse jeito. E eu vou falar pra vocês que eu nem me reconheço naquelas fotos antigas com aquela sobrancelha super desenhada, super marcada. Não tem mais nada a ver comigo. Vou finalizar o vídeo, assim, sem nenhuma make nos olhos mesmo, porque eu vou gravar um outro vídeo fazendo a maquiagem dos olhos. Espero muito que vocês tenham gostado dessas diquinhas de como deixar a sobrancelha com esse aspecto mais natural. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz já tem um tempinho, mas que as dicas são super válidas, que é como fazer esse efeito de despenteadinho, né, na sobrancelha. Um efeito de sobrancelha gringa, vamos dizer assim, que os maquiadores gringos gostam muito desse efeito. E eu super trouxe pra minha realidade. Só que nesse vídeo eu mostro uma outra técnica, que é utilizando sabonete de glicerina pra fazer esse efeito mais despenteadinho. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui o card pra você ir lá assistir. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, porque por lá tem muito conteúdo também. Inclusive, acabei de gravar um IGTV mostrando quais são os meus produtos favoritos pra fazer uma pele glow como essa, super, hiper, mega, iluminada e tá sequinha, viu? Pra quem gosta de pele sequinha, corre lá pra ver qual que é a minha dica. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vamos aumentar nossa família e clica no gostei se você gostou do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!